Mejor arrepentir-se que quedar com gana Eu espero que lo entenda Que mi amor, amor de trola Oi gente, nada Estamos aqui na cidade de Berlim E eu fiz a minha personagem trinta E vamos jogar Eu estou Eu não tenho casa, não tenho nada Então eu tenho que achar um lugar Deixa eu ver aqui Oi, tudo bom? Oi Ei Oi Tudo bem? Tudo e você, está bem? Ah, eu estou bem Como você se chama? Ariel Ah, eu sou Trinidad Nada, eu sou nova aqui Eu queria fazer amizade Eu não sei onde que você me recomenda ir Amizade? Está ali na praça Você faz amizade Na praça? Ah, tá Isso Você está lá sempre? Eu fico às vezes Às vezes? Você faz o que aqui na cidade? Nada Sou randola Ah, então Como tem que ser, né? Eu sou profissional, né? É Tanto que eu estava falando para os meninos Se eles tinham alguém para me indicar Assim Estou precisando trabalhar É o meu trabalho Ali na praça Você fica ali E se arruma Então, eu conversei com dois Nossa, até de lembrar dele Me dá, assim, uma coisa Ele é um gostoso Não sei se ele tem namorado Você conhece ele, será? Eu não sei qual é o nome Madruga Não conheço Não Eu conheci dois Três, na verdade Mas estava o Madruga e o Val juntos E depois eu encontrei um que me indicou E na praça também O Bruno Estou falando Nossa Não, pode falar Ah, desculpa É que eu estou esperando uma amiga Ah, tá Vocês vão para a baladinha agora Ah, ainda a gente vai andar um pouco Vai andar? Ah, tá Eu também vou andar Eu tenho um lado Oi Oi, cara Oi, cara Tudo manda Vamos, entra aqui na minha almazinha Para Ah, eu entro, viu Como eu entro Ah, eu vou Cadê? Quando eu entro Alô, alô Ocerta S Pera aí Que eu vou entrar na sua língua E você Entra aí, doutora Eu vou entrar Amiga, até mais de a gente se ver Amiga, até mais de a gente se ver Beijo Oi, como você chama? Eu chamo Marcelinho Chicote Marcelinho Chicote Por que Chicote? É porque eu era boiadeiro Ah, andava com chicote para todo canto na região de Berlim Ah, é? Ai, que lindo E você chegou aqui na cidade? Quando? Faz muito tempo Sim, eu sou morador residente daqui desde quando eu nasci Ah, que bom Cheguei hoje, né? Terce que você quer um dinheiro para você ficar feliz Na verdade, eu gostaria de outras coisas Ih, rapaz É o meu trabalho É o meu trabalho, né? Você trabalha com o que? Como que eu saio daqui? Ah, já saí Já saí Já saí O que? O que? Mas sabe que eu não, 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 não tá afetando não, né? É, é verdade Tem que trabalhar de forma direta Tem que trabalhar, tem que assinar carteira É, eu não tenho, eu sou autônoma, né? Trabalha para você mesmo É, eu sou minha própria chefe É a melhor forma, gente É lógico, o dinheiro fica tudo para mim Mas com cuidado, viu? Porque eu ainda sou jovem, 24 aninhos Mas você não vê problema nisso aí, cara Tipo, você é nova, como você fala Você tem 24 anos Futuramente, você pode mudar de ideia Você está pensando no dinheiro agora Aí você vai te recadar Não vai passar credibilidade Tipo, seu bispojo É, mas aí eu tenho É verdade Aí eu tenho que conhecer a pessoa indicada Não, sua família te apoia nessa coisa? Sim, sim, desde sempre Todo mundo sabe Eu sempre fui a maior puta Ai, desculpa dizer assim Ah, relaxe Relaxe É igual aquela música da Anitta, você conhece? Eu sou minha própria Porque todos sabem Todos sabem Todos sabem Sou piranha e todos sabem Essa é igual, minha Essa é boa, né? Ela lacrou Mas ó, a gente fala Mota o teu inferio E depois você carga fora dessa profissão Porque você não dá futuro não, tá? Sim, aí eu vou contratar pessoas pra fazer isso, né? Pra mim, eu vou ser a chefona, lógico. Ai, posso conseguir um menino? Aí você vai virar uma cafetona. Eu posso ir. Não, só não desista. Eu não vou desistir. Ixi, o que eu fiz? Oi, meninas, boa tarde. Boa noite. Oi, eu sim. Tudo bem? Fala, minha amiga querida. Eita, esse molejo nas costas, Ju. Nossa, são K-pop, alguma coisa assim? Pode se soltar, Delane, também. Esses aí são todos amigos. Fica tranquilo. São todos amigos, não tem problema de amigo. Você trabalha, será que é a mesma coisa que eu? Não. Ah, eu trabalho com várias coisas. Ah, é? Eu também, é a minha profissão. Eu sou dançarina e dançarina. Eu sou 00 e mais 500 coisas. Ah, tá. Eu sou dançarina, cantora, atriz. Não fale o que você faz, senão vai pegar mal. Não, mas eu sou atriz. Eu só te dei uma carona. Eu sei. Eu quero você sair do carro. Sabendo essa coisa. Eu quero emprego de atriz na televisão. Ah, você é nova, Juliana Paz. Encontrei essa mulher lá na praça. Ah, é... Espere aí. Ele me seguiu. Que isso a criança levando? Te amo muito, meu amor. Perdão. E que estás? Entendido. Bom, gente. Deixa eu ver. Cadê meu mapa? Acho que esse que ele está ali. Ah, eu já estava aqui, então. O que é isso aqui? Eu preciso ir em uma loja? Onde eu tô? Eu tô aqui. Oi, gato! Oi, tudo bom? Oi. Oi. Não fala, não? Oi. Tudo bem? Como? Você tá aí ou não tá? Oi. Médico? Ai, eu preciso de um médico. Vamos lá. Ué, mas ele tá mais na rua do que lá dentro. Ah, eu vou... Fala comigo, galera. Mas você é médico também? Você é médico? Fala comigo. Eu tô falando. Você não é bem responde. Oi. Médico? Doutor? Oi, Gapão. Tudo bem, doutor? Tudo, princesa. E contigo? Ah, eu tô ótima, lógico. Eu tô ótima, lógico. Eu tô ótima, lógico, né? Que bom. Vamos. Bora, Racha. Bora. Ai, não. O que é, Racha? Você é gay, né? Vai te chamar pro dedo carinhoso. É? Ah, tá. Mas você é... O que você gosta? Ah, eu gosto de... Vamos na marca... De mulher. Mas você é médico de quê? Sou médico de tudo que a senhora precisa. De tudo? Ah, eu preciso de um ginecologista. Hum, nós veio aqui também. E o serviço? É. Você faz serviço completo? Faço completo. Então, porque esse é o meu trabalho também. Mas eu preciso... Então, por isso mesmo, eu tô precisando que ver... Que me examinem, porque eu fiz... Ai, eu não sei nem como dizer isso. Só fazem. Ele gozou dentro de mim. Ah, você quer ver se... Se tem algum brotinho lá. É, se eu vou engravidar. Ele pode abortar, lógico. Como é que eu não gosto? Não gosto de criança, não. Ok, vamos olhar. Criança, pra mim... Não. Não é a hora. Eu tenho 24 anos. Qual que eu posso deitar? Essa daqui? É, sim, senhora. Achei. Deu. Deu errar. Tá tudo rodando aqui. Doutor, como é que você chama? Pedro. Pedro, ai. Que nome lindo, né? Tá tudo certo? Moça. Oi. Não aconteceu nada. Não? A gozada que ele deu na senhora, ela pegou fora. Ela disse que eu vou entrar. Entendi. E não tem como fazer que... Pegue dentro, lá. Ah, a senhora quer ter o filho? Não, eu não quero ter o filho, mas... A senhora tá afim? Eu estou. Entendi. Se você quiser. Que horas você sai hoje? Eu saio... De noite. Eu tô no plantão. Ah, mas que horas mais ou menos? Umas 11. As 11? E aí, doutor. Pera aí, que ele tá me atendendo primeiro. Quando ele terminar, ele vai falar com você, tá? Eu só falei aí, doutor. Ah, oi, doutor. Deixa eu ver também. Eu vou ir ver. Deixa eu te perguntar, doutor, uma coisa. Opa. Esses caras aí que ficam de ambulância atendendo pedido. Os 7 mil que eles cobram, o tratamento não vem junto, não? Não, é só a reanimação, porque a reanimação é na rua. Ah, prefiro morrer e voltar aqui com o sangue cheio. Não, morre não, amor. Ah, você é muito novo ainda, você acha que é fácil, né? Então, me dá um beijo na boca, então, que eu não morro, não. Eu vou dar. Aí, ó. Um beijo. Não. O que você quiser, eu dou. Vamos lá pra minha casa, então? Não. Vamos. Isso é porque você ficou pensativo, hein? Não, é porque eu entendi errado. Eu entendi. Você é uma rua, minha casa, é uma rua, eu sou empregada. Mas se você namorar comigo, você vai ter que arrumar minha casa. Não, aí eu vou ter que contratar uma outra pessoa. Não, eu gosto que minha mulher... A sua mulher. Mas aí eu não vou ter tempo pra você. Gosto que vai. Arrumando? É arrumando e atuando. É, atuar e atuar mesmo. Muito bem. Então, eu acho que a gente já dá pra você. Doutora, eu posso levantar? Sim, senhora. Então, me levanta, né? Tchau, F6. Quer que eu tenha levantado aí, bebê? Sim, por favor. Sim, por favor. Só não pisa em cima de mim, né? Eu tô vendo tudo rodando. Quer ver minha hélice de carne? Sim. Ai, eu quero levantar, eu não consigo. Aperta F6, amor, aperta F6. Ai, deu certo, mas eu... Nossa, tá tudo... Não tô vendo. Vem cá, vem cá. Eu nem sei onde eu tô. Vem cá, vem cá. Surmiu tudo, parece que tudo no ar, uma nuvem. Vem cá, bebê, vem cá, vem cá. Eu vou, pera. Ai, eu amei esse macacão da Guaraná. É eu que sei esse aqui, é eu que estou conversando com isso. É, F6, eu sou a segurança dele. Ah, aceita, bebê. Aceita, bebê. Aperta o Y, não é assim? Isso. Se vinha e meia o bagulho fica louco. Você negou, você negou. Quem é o que é? Aí, vai, aceita. Nossa, esse cabelo real é a sua cor dos seus olhos. Eu aceito. Você gosta de laranja? Ô, mano, tá indo pro C, já? Tá no C? Não, eu pareci de banana. Não, mas tem uma cara, você gosta de laranja? Ah, é uma cor bonita. Não, tu foi perguntando da fruta, caralho. Ah, da fruta? Não. Eu prefiro banana, cenoura. Por que você tá negando, moço? Por que você tá negando? Por que você tá negando? Por que você tá negando? Eu não falei que eu nego. Não, aqui, ó. Vou te mandar de novo aí, ó. Tá negando, hein, moço? Arreda aí, viado, pai, não é pra você. Arreda aí, pai, não é pra você. Aí, ó. Aceita aí, aceita. Eu não vou atingir. Não, não, se não, aí, não. Porra. Ai, que Deus. Eu vou fazer 25%. Tu já fez. Aí, tem 56. Ah, tirei, porra. Aperta F6 de novo. Vai pro mural da faca. Agora, você tem que cuidar outras coisas também, né? O bumbum. Que bumbum, moço. O que você quer? O que você quer? Eu quero... Não posso falar aqui. Ele quer o que cresce na mão. É. Não só na mão. Você fuma? Não, eu... É... Esse vídeo eu não tenho. Se você fumar, você te dá um charuto de carne. Ah, esse eu não fumo. E não vieram tão alto. A mão, a mão, a mão, a mão. E não vieram tão alto. A proibiria. Mas eu queria pegar o nome. Por que você? E aí, mano palhaço? Não sei se eu beijar o... Cadê o... Cadê o doutor daqui? Ei, é o meu pai. Não sei o doutor não. Eu trabalho com o doutor aqui. Ô, doutor. Doutor. Ele vem aqui, doutor. Doutor. Você não vai passar o seu WhatsApp, hein? Vamos lá conhecer a minha casa. Olha lá, vem cá, vem cá. Mas o que a gente vai fazer na sua casa? Sexo anal. Ah, então eu vou. Pera, quando eu saio. Mas é que não vai passar. Mejor arrepentirse que quedar con ganas. Eu espero que lo entienda. Que mi amor, amor de trola...